Gabriel, nós temos 32 pontos de vantagem de Verstappen sobre Hamilton. Agora a discussão, as pessoas já estão se perguntando se o título vai vir no Brasil, na Arábia Saudita. Está nesse nível já, Gabriel? Eu acho que está, eu acho que está. Eu não vou ser corajoso bastante para cravar que a Mercedes perdeu o campeonato, porque são sete anos aí que não deixam a gente se enganar a esse ponto. Eu nunca descarto a Mercedes, eu nunca vou descartar, até que seja impossível que eles alcancem. Agora, a realidade está na nossa cara e essa rodada tripla escancarou isso. Eu acho que antes da rodada tripla, a Red Bull entrava favorita ao título com o Verstappen, já com certo favoritismo. E eu lembro bem que aqui no Padoque GP e também no Padoque Cast, a gente falou bastante disso, que a gente esperava na rodada tripla um 2x1 para a Mercedes para que o campeonato pegasse fogo. Qualquer coisa que fosse diferente, penderia para um dos lados. Se fosse 3x0 para a Mercedes, a Mercedes se tornaria favorita ao título. Se fosse 2x1 para a Red Bull, a Red Bull daria mais um passo rumo ao favoritismo. Foi 3x0. E desses 3x0, teve um hat-trick do Verstappen, teve um grand chelém do Verstappen, e a outra vitória foi fácil também. A única corrida que a Mercedes teve alguma possibilidade foi na França, mas as estratégias não casaram, a Red Bull levou a melhor também nos boxes, também na tática, e ganhou a prova. Então, numa pista que era mais Mercedes, a Red Bull ganhou, numa pista que era 50x50, a Red Bull ganhou duas vezes, sendo a segunda ainda mais dominante que a primeira. Aí você olha para o calendário e está cada vez mais perto daquela zona que a gente falava que é uma zona Red Bull. Vai ter uma hora do calendário que vai beneficiar a Red Bull. Vai ter uma hora que vai chegar ao México, que vai chegar ao Brasil, que vai chegar até a Arábia Saudita, a Holanda. Tem corridas que têm a cara da Red Bull. Tem a cara da Red Bull. Mesmo a Hungria, que é uma pista que o Hamilton tem um retrospecto espetacular, ela é uma pista feita para o carro da Red Bull e não para o carro da Mercedes. Então, como que a Mercedes vai tirar essa diferença? Como que eles vão conseguir virar esse jogo? Eu, sinceramente, só começo a ver uma possibilidade. Quebras. Quebras com a Red Bull e com o Verstappen. Porque talvez seja o único porém ainda desse domínio da Red Bull, seja a confiabilidade. Por mais que esse ano eles estejam melhores e não tenham tido falhas, ainda é algo para a gente prestar atenção. E pode acontecer. Aconteceu no ano passado. Esse ano já teve alguns momentos, além do estouro do pneu do Verstappen, já teve com o Pérez um probleminha. Eu, sinceramente, se eu fosse a Mercedes, eu focaria mais em torcer para isso do que para qualquer outra coisa. Se a gente for pensar em corridas normais, sem chuva, sem quebra, sem nada, eu não consigo ver a Mercedes e o Hamilton, no caso, conseguindo vencer cinco corridas a mais do que o Verstappen, quatro corridas a mais, para tirar esses 32 pontos. E aí E aí E aí